Salve família, salve você aí meu seguidor, muito obrigado pelos 671 inscritos nesse momento no canal Sejam muito bem-vindos àqueles novos seguidores que estão chegando aí, muito obrigado de coração mesmo Muito obrigado a todos vocês, estamos caminhando para quase 1 mil inscritos no canal, então estou muito feliz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que estou um pouquinho sumido do canal, estou fazendo poucos vídeos por semana Mas não é nenhum outro motivo específico, estou desanimando de fazer vídeo não pessoal É justamente algo que aqui na loja está me ocupando muito, então eu estou tendo muito trabalho aqui na loja, graças a Deus por isso E hoje eu vim trazer um vídeo bacana para vocês, e qual é o objetivo do meu canal para quem está chegando agora e não me conhece? Eu me chamo Brand, do canal Brand Vlogs, também conhecido como Thiago O canal aqui tem como objetivo mostrar o meu dia a dia aqui na loja, mostrar os meus trabalhos Te dar dicas, opa, desmontou alguma coisa aqui Te dar dicas de como empreender, de como montar o seu negócio, experiências que já aconteceu comigo de lojista Tudo isso eu passo para vocês aí no canal, para não acontecer erros que aconteciam comigo, que aconteciam com vocês também Então, eu tenho uma loja de informática aqui na minha cidade, eu trabalho com manutenção de notebook E também tenho essa loja de acessórios aqui, viu pessoal, essa é a minha loja que eu montei E cara, hoje foi uma coisa de Deus que aconteceu aqui na loja Uma coisa de Deus que eu disse não, hoje eu vou ter que fazer um vídeo, vou ter que parar aqui Você vê que aqui a gente, tá eu e Sabrina aqui, a gente tá arrumando tudo aqui Aqui é uma assistência improvisada que eu tenho, para arrumar os notebooks Mas hoje foi uma coisa de Deus assim, cara, sobrenatural, sobrenatural Nunca aconteceu, assim, já aconteceu algumas vezes Mas dessa vez foi uma coisa que foi muito surpreendente mesmo, surpreendente Eu vou dizer para vocês o seguinte, deixa eu ver que tem alguém me ligando aqui É porque minha irmã estava me ligando aqui agora no WhatsApp, tive que cancelar o vídeo, tô votando novamente Então, voltando ao assunto, hoje aconteceu algo surpreendente que faz tempo que não acontece isso Então, as coisas de Deus, galera, é impressionante, é impressionante Gente, você que é comerciante, é assim, tudo que você faz, coloque sempre Deus na direção de tudo Coloque Deus na direção de tudo O que foi que aconteceu essa semana comigo aqui na loja? Seguinte, chegaram dois clientes, dois clientes aqui na loja Que um era para trocar a carcaça de notebook que está todo danificado E o outro era para trocar a tela Até aí tudo bem Peguei os dois serviços E fui analisar o meu estoque de carcaça E eu não tinha carcaça Passei o orçamento para o cliente de uma carcaça nova Para a gente fazer um pedido, tudo direitinho E o que acontece, pessoal? É que o povo tá me ligando direto aqui, pessoal Tô atrapalhando o meu vídeo Onde é que eu tava mesmo? Eu tava falando dos clientes que chegaram, né? Um foi tela e o outro foi carcaça Então passei o orçamento do cliente Que a gente tem que fazer um pedido de uma carcaça Tudo direitinho E o outro cliente da tela O que acontece, pessoal? Eu tinha aqui uma tela Era uma tela 15.6 slim, 30 pinos E essa tela era para colocar no notebook do cliente Eu vou mostrar para vocês aqui Tá aqui, pessoal Esse notebook aqui Tá aqui todo quebrado aqui Tá vendo? Que é para trocar justamente essa tela aqui E arrumar essa dobradiça Tá vendo? Arrumar essa dobradiça aqui A tela eu tenho aqui, ó Essa tela eu tenho aqui Tem aqui, porque a gente tira de sucata Porém, a minha tela Ela tá com incompatibilidade com esse modelo aqui Minha tela não tá pegando nesse notebook Peguem todos os outros Mas não peguem a minha tela usada Pode ser a resolução Ou pode ser alguma incompatibilidade Ou minha tela realmente deve estar com defeito Aí eu liguei para o cliente E falei assim Amigo, vamos esperar chegar uma sucata Para a gente poder trocar A tela desse notebook aqui Ou então a gente pediu uma tela nova Cara, uma tela nova desse notebook Tá custando hoje R$750,00 E eu vendo uma tela dessa aqui Por R$450,00 R$450,00 eu vendo uma tela dessa O que acontece é o quê, pessoal? Eu não tinha nenhuma mais outra tela Usada para colocar aqui Aí o cliente falou assim Tiago, vamos esperar aí Uma semana ou 10 dias Para ver se chega alguma tela Até então, tudo bem O cliente resolveu esperar uma tela usada Isso foi ontem Isso foi ontem Isso foi ontem E ontem também, pessoal Tá aqui esse notebook da Acer Aqui, ó Os dados do cliente Como eu vou mostrar É para trocar carcaça também A carcaça completa Eu passei o orçamento para o cliente De R$750,00 Comprando a carcaça na internet Uma carcaça nova Porque eu não tenho também Uma carcaça usada Procurei aqui no meu estoque De carcaças aqui, ó Eu não tenho São muitas carcaças Que eu tenho aqui Inclusive, Sabrina Estou até separando aqui, ó Algumas placas Que a gente já tirou peças Que não tem mais utilidade Que essas carcaças de placas aqui, ó Nós vamos vender por quilo Eu consegui um rapaz Que compra por quilo Vão me pagar R$30,00 Mais o quilo da placa Porém, eu vou tirar os processadores Que ele paga separado Placa de Wi-Fi Ele paga separado Tudo paga separado Vai dar para fazer uma boa grana Uma boa grana Fora que a gente tem Muito mais placas Ençucadas Que vai chegando aqui na loja, ó Muitas coisas Tá meio bagunçado Que a gente tá arrumando aqui, ó Muito açucado Que a gente tem Então tá aqui O notebook Acer Eu não tinha carcaça A tela Isso foi ontem, pessoal Isso foi ontem Quando é hoje Veio um cliente De uma outra cidade Que é recomendado Por um amigo Dizendo que eu compro Com a carcaça aqui, né Beleza Compro carcaça aqui, pessoal O que acontece? O cliente me trouxe Esses dois notebooks Para eu comprar, ó De outra cidade Por coincidência, não Deus fez um milagre, pessoal Deus fez um milagre Mandou justamente Tudo que eu estava precisando Mandou a carcaça Do cliente Que eu vou colocar ali Já passei pro cliente aqui Essa carcaça aqui Que eu comprei Esse notebook E a tela Que eu vou colocar no Samsung A carcaça Eu vou colocar no Acer E a tela Eu vou colocar no Samsung Vou fazer uma boa grana Entendeu? A carcaça Essa tela Eu vou vender por R$ 480 E a carcaça aqui Eu vou vender por R$ 500 Já com serviço Naquele notebook da Acer Esse acabamento aqui Eu tenho do outro notebook Cara Isso é impressionante Isso é impressionante Isso é impressionante Entendeu? Isso é impressionante E um dia Eu pensei nisso Falo assim Será mesmo que Em uma semana Pode chegar Notebook igual a esse E pode chegar O notebook Com uma tela Compatível Com outro notebook Cara Muita coincidência Chegar Pra mim Hoje Esses equipamentos Essas sucatas Cara Eu tô muito feliz Juro pra você Juro pra você Então Você que quer trabalhar Com carcaças Com sucatas Vale muito a pena Pode ser De celular Pode ser De notebook Pode ser Carcaça de televisão De carcaça De carcaça Da dinheiro Pessoal Carcaça Da dinheiro E agora Conseguiu um contato O rapaz Vem de caru a aru Que ele passa Aqui na cidade Para recolher Carcaça Carcaça De placas De notebook Carcaça De celular E ele paga Por quilo Um exemplo Ele paga O quilo da memória Do notebook Danificada Ele paga 80 reais E o quilo Da placa mãe Ele paga 30 reais E o quilo Do processador Acho que é 50 reais Eu tenho Muito aqui Pessoal Eu tenho Muito Eu já joguei Muita coisa Fora Eu já joguei Mais de 100 Quilos De coisa Fora Pessoal Para reciclagem Levei Para jogar Fora Porque eu não Ganhava nada E só fazia Atomutoato Que meu ponto é pequeno E hoje Hoje Eu já consigo Uma pessoa Que faz a reciclagem Direta E também faz A E me dá um dinheiro Também né Eu faço reciclagem Direta O meu ambiente Agradece E ainda Eu ganho Um dinheiro extra Isso é muito bom Isso é fantástico Pessoal Hoje eu estou feliz Para caramba Por isso Por isso mesmo Então eu decidi fazer esse vídeo Para um pouco Do que eu estava fazendo Justamente Para mostrar a vocês Que vale muito a pena Vocês trabalharem com sucata Vale muito a pena Vocês confiarem em Deus Que para mim Isso foi um presente Que Deus mandou hoje Para mim aqui Esse notebook sucata E é isso pessoal O vídeo de hoje É isso aí É isso aí mesmo Acreditem no potencial De vocês Pensamento sempre positivo Quando você tem Pensamento positivo A força do universo Tudo vai contribuir Para você Tudo contribui Para você E pense sempre positivo Porque Deus Está sempre do seu lado E ele vai te ajudar Em todos os momentos Valeu Quem gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se gostou do canal Um forte abraço Esse é o vídeo de hoje Valeu Tamo junto Tchau